Amor, que brilho vai mesmo, né, meu Deus com essa cara. Nossa, isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Fular. Pode ir, amor. Eu te apoio. Eu te apoio. Vou ficar assim. Mas principalmente por isso que eu não faço. Tá da corda? Vou subir. Minha perna não tá aguentando mais. Não. Uh! Foi com gosto mesmo, hein. Vai, Marcelo. Ó. Ó. Olha ali, o Verne. A drena, Joe. Tremendo. Você vai, Joe? Vai agora? Vai agora. O cara é marcar somente que não sai. É o primeiro. Pode ir que não tem ninguém. Double. Vocês vão no double? O que? Os dois juntos. Puxa. 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 Ele pulou de frente.